E aí, fale moleca de tudo, beleza? Aqui é o seu Manuel, me sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre o IEFC24. Eu ia soltar um FIFA, depois eu ia falar um IEE, cara, é muito difícil se acostumar com esse nome, né, cara? Mas eu acho que vai ser fácil porque, mano, a gente já tá acostumado há anos reclamar da EA Sports, então, cara, o nome da empresa no jogo, é claro que tem tudo pra vender bem, né, mano? Vamos ser sinceros, mas não vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá, rapaziada? Não vou colocar a EA Sports, vamos falar sobre EAFC24 para a antiga geração. Vamos entender como que será o jogo para as plataformas de PS4 e também Xbox One, tá, rapaziada? Como vocês sabem, eu já expliquei pra vocês que sim, teremos EAFC24 para esses consoles e muitas pessoas estão muito curiosas pra saber se será uma versão Legacy. Legacy, eu vou explicar já pra vocês o que é uma versão Legacy, será uma versão adaptada, melhorada, com muitas novidades, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, fechou? E tô lembrando desse seu like, se... Pra não perder nenhum vídeo, tá, rapaziada, do que eu trarei pra vocês nos próximos dias de EAFC24, de FUTU23, de UFL, todas as notícias que você verá aqui no canal, fechou? Então, vamos que vamos, rapaziada, vamos entender melhor sobre esse EAFC24 para a antiga geração. Como vocês sabem, inclusive, já trouxe um vídeo semana passada falando sobre todas as primeiras novidades e confirmações e também especulações sobre o EAFC24, sobre o FIFA24. Então, se você não viu, dá uma olhada naquele vídeo, porque esse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre antiga geração de consoles. Infelizmente, nós não temos novidades específicas pra passar a vocês, porque ainda está muito cedo, mas vou falar como você, que vai jogar o jogo por mais uma vez, ou talvez por opção própria, por não ter condições de mudar para a nova geração e migrar para os novos consoles, o que você pode esperar do EAFC24, fechou, rapaziada? Bom, é claro, antes de tudo, vamos entender o que é uma versão Legacy. Quem já está há um pouco mais de tempo no FIFA e chegou a receber as versões do Xbox 360 e PlayStation 3, eu acho que se recorda muito bem o que seria essa tal versão Legacy, né, rapaziada? É que, no caso, é a mesma forma que funcionou o PS 2021 Season Update. Agora, se você não jogou nem a versão Legacy, nem o PS 2021 Season Update, é basicamente, mano, é o jogo anterior, tá ligado? Por exemplo, eles pegam o FIFA 23, por exemplo, é isso realmente, só pra especificar pra vocês o que é uma versão Legacy, eles pegam o FIFA 23 e, tipo, só colocam os novos uniformes, colocam algumas das novas faces e também as novas atualizações de elenco, tá, rapaziada? E eles também colocam o novo menu nas novas cores, os novos designs do novo jogo. Ou seja, novidades no modo carreira não tem absolutamente nenhuma, novidades no modo carreira de jogador, treinador, nada. Ultimate Team é exatamente a mesma coisa, a jogabilidade é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. A única coisa que eles fazem é atualizar o jogo para a nova temporada, como foi o PS 2021 Season Update. Nos últimos jogos ali, nas últimas versões do FIFA para o Xbox 360, pelo menos eu acho que nas duas últimas versões, ou três, eu acho que foi nas últimas duas, eles lançaram essa versão Legacy, né, rapaziada? Eu acredito que também será assim para o PS4, mas já será assim nessa versão 24, Manoelba? Bom, rapaziada, muito provavelmente, segundo o que a gente viu, teremos uma versão Legacy no EA FC 24. Porém, não será para o PS4 e nem Xbox One, e sim para o Nintendo Switch. Nintendo Switch, você sabe que é aquele console da Nintendo, aquele novo console portátil, né, cara? Então, sim, aparentemente teremos a versão Legacy para o Nintendo Switch, segundo as informações que saíram nesses últimos dias. Então, aparentemente, não teremos versão Legacy para o PS4 e para o Xbox One. Então, eu posso falar para vocês que vocês podem esperar muitas e muitas novidades? Também não, né, rapaziada, porque é claro, por ser um novo jogo, eu tenho certeza que eles vão fazer uma versão bacana, vão pelo menos se esforçar para isso, tanto para a nova quanto para a antiga geração. Mas sempre, sempre, isso sempre aconteceu, sempre as novas gerações de consoles sempre foram prioridades, né, rapaziada? Então, é claro, não tem como você no PS4 e no Xbox One esperar exatamente as mesmas coisas que vão chegar na nova geração de consoles, porque o jogo é pensado para a nova geração de consoles, eles pegam algumas dessas novidades que é possível colocar em tempo hábil na antiga geração e trabalham ela também para incluir na antiga geração, a não ser que não seja uma versão Legacy, tá, rapaziada? Porque se for versão Legacy, não tem absolutamente nada, entendeu? Então, sim, eu posso falar para vocês que vocês terão novidades esse ano? Sim, rapaziada, receberão novidades, tá, rapaziada, no PS4, no Xbox One e, mano, eles devem colocar tanto novidades dentro do modo carreira, pelo menos as novidades do modo carreira em si que teremos para a nova geração, eu espero todas elas também na antiga, tá, rapaziada? Porque o Extra Campo, eu posso dizer para vocês que vai ser basicamente a mesma coisa que nem sempre foi. No Xbox 360 era assim até San Jose Legacy. As novidades para o Extra Campo, nos modos de jogo como modo carreira, modo Ultimate Team, modo carreira de jogador, tanto como treinador, todas as novidades que tinham no modo em si tinham para as duas plataformas, tá, rapaziada? Então, sim, é claro que não sabemos, não estou lá dentro para saber o que a EA Sports está planejando, mas é claro, todos esses anos que eu trago vídeos de FIFA, é, todo esse, mano, eu estou desde o FIFA 16 trazendo vídeos de FIFA todo ano, trazendo informações. E, cara, sabendo como a EA Sports trabalha, sim, o Extra Campo deve ser a mesma coisa, tá, rapaziada? Tanto para a nova quanto para a antiga geração, isso se eles não implicarem de lançar algo novo para a antiga, tá, rapaziada? Porque pode sim que, mano, a EA Sports mude o estilo de trabalho de repente e não coloque, mas sim, cara, eu posso falar para vocês que vocês podem ter esperança, a não ser que nos próximos dias, nos próximos meses, na verdade, eles confirmem que mudaram de ideia e, sim, teremos a versão Legacy para a antiga geração, coisa que eu não acho que vai acontecer tão cedo, tá? Porque, cara, se eu não me engano, essa é apenas a terceira versão que saiu para o PS5, né, mano? Então, eu não acho que eles já vão abrir mão completamente assim da antiga geração, visando que tem um público muito grande ainda que joga nesses consoles, tá, rapaziada? Então, e, mano, a única diferença mesmo que será mais gritante, embora eu também ache que chegue algumas novidades, é conforme vocês estão vendo aqui nesse vídeo aqui abaixo, dentro do jogo, dentro do jogo, dentro da gameplay, que eu acho que não teremos tantas novidades assim quanto na nova, tá, rapaziada? Tanto na nova geração, por extra campo que eu falei para vocês, se realmente vir a se confirmar os rumores que temos nesses últimos dias de que não serão a versão Legacy, vocês podem esperar basicamente todas as novidades, inclusive eu vou ir atualizando vocês, por isso que é importante vocês estarem inscritos no canal, vocês podem esperar todas as novidades para o extra campo dentro dos modos de jogo, quanto menu, tudo mais. Mas, cara, dentro do campo, quando a bola rola na gameplay, aí sim será onde veremos as diferenças mais gritantes. Aí a esporte teve que colocar muitos novos recursos para a nova geração, teve que colocar muitas novidades que serão anunciadas através dos trailers, muitas novas animações, filters, recursos que não tínhamos anteriormente, e para a antiga geração devem chegar bem pouquinhos, tá, rapaziada? Só aquele recurso mesmo, por exemplo, o recurso de falta, o novo estilo de falta, de cobrança de falta. Isso a gente pode, caso realmente eles venham a trabalhar em algo do tipo, pode ser que pinte na antiga geração. Mas agora essas filters, como dar a mão do goleiro balançando, como teve no FIFA 23, né, cara? Agora, todos esses detalhes que refinam o jogo, que deixam o jogo mais realista, isso eu acho que dificilmente chegará na antiga geração, tá, rapaziada? É claro que esse vídeo, mano, não foi para falar para vocês, ah, vai ter isso, isso e isso, porque está muito cedo, né, mano? Mas foi para falar para você, que joga na antiga geração e que pretende continuar na antiga geração para o próximo jogo que você pode esperar do FIFA 24, né, cara? Se você pode ter esperança, se iludir ou não com o que está por vir, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like para se inscrever e também se inscrever no canal, porque, lembrando, o que eu falei para vocês é o que temos muito no começo. O que for saindo daqui para frente, todas as novidades e confirmações, eu também vou trazendo, então se você quer sempre se manter atualizado, se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e falou!